Queres aprender a mixar os teus vocais em qualquer DAW de forma profissional? Então fica comigo porque neste vídeo vamos criar uma chain para mixagem vocal. Uma chain vocal, ou uma corrente vocal, ou uma cadeia vocal, é uma série de processadores, ou plugins no caso de processamento digital, pelos quais os vocais secos passam antes de serem adicionados à mixagem final. Vocais secos são os vocais sem nenhum efeito ou processamento aplicado. Cada processador é como um elo de uma corrente, e o vocal passará por cada processador para sair do outro lado com o som mais dourado. Eu particularmente uso uma DBX-286 analógica de 5 módulos para realizar este trabalho, mas se só tiveres uma DAW, não tem problema. Daqui em diante usaremos o termo chain para ficar mais simples. Portanto, neste vídeo daremos uma olhadela nos processadores comumente usados em uma chain vocal e aprenderemos como eles funcionam. Passaremos por cada etapa na ordem que achei que funcionam melhor nas minhas produções musicais, mas lembre-te de que, dependente do teu estilo musical, género ou preferências, podes decidir mudar a ordem ou excluir completamente determinados processadores. Dito isto, é importante perceber que a ordem que colocas os plugins dá-te-á resultados diferentes. Como o teu vocal percorre a chain em uma série e como cada novo processador adicionado afetará apenas o áudio que flui para ele, poderás obter sons muito diferentes dependendo de como construíres a tua chain mixagem vocal. Por exemplo, obterás um som diferente se colocares um delay antes do reverb, ao invés de fazer o contrário, mesmo que todas as configurações de cada processador permaneçam exatamente as mesmas. Para este vídeo vou orientar-te em cada processo da minha chain vocal padrão, mas definitivamente, quando puderes, obviamente, reserva algum tempo para experimentar a tua própria chain, a fim de descobrires o que cria uma vibração certa para a tua faixa, tanto fazes se cantas, se repas, se ditas, ou até mesmo se só precisas de criar uma super tag para os teus beats. Este vídeo, de certeza, que te vai ajudar. A partir de hoje vais deixar de ficar a babar sempre que vês aqueles super plugins super caros nas publicidades das redes sociais. Os plugins da tua DAW servem perfeitamente caso entendas pouco ou nada sobre o assunto. Já agora, tudo o que explicarei neste vídeo facilmente aplicarás em qualquer outra DAW, pois todas elas trazem plugins similares aos que vou falar aqui. Portanto, usarei o Ableton Live para exemplificar tudo isto, pois é a minha DAW de eleição e também a DAW que melhor domino. O Ableton Live é uma poderosa ferramenta de fazer e gravar música e caso queiras aprender a trabalhar com ela, passa em www.kvmusicbeats.com onde encontrarás o curso certo para ti. A primeira parte do processamento pelo qual envio os meus vocais é sempre para a correção de tom. Neste caso, o tuner. Como a correção de pitch fica melhor em um vocal completamente seco, o plugin tuner fica sempre no início da minha chain. O processo de utilização do tuner do Ableton Live geralmente é realizado da seguinte forma. Carregamos o tuner, isolamos as notas individualmente, fazemos um loop na nota em questão para determinar o seu tom, duplo clique no sample e depois ajustar o tom através do pitch. E aqui sugiro que comeces com os semitons. O tuner do Ableton Live encontra-se na pasta Utilities nos Audio Effects. Após a correção de tom, os módulos que normalmente adiciono à minha cadeia vocal são um equalizador seguido de um compressor. Há muito debate sobre o que é que deve ir primeiro, mas ao longo dos meus anos de elaboração de chains de processamento vocal, descobri que esta ordem produz os melhores resultados para a mistura vocal. Cada vocalista vem com a sua própria mistura única de frequências em sua voz. Alguns têm muita suprosidade de alta qualidade, enquanto outros podem ter pouca qualidade nasal. O som específico de um vocal é conhecido como timbre. Para realmente obter um som profissional, é comum usar um equalizador para ajudar a alcançar o equilíbrio tonal em todo o espectro de frequência. Um equalizador permitirá que seja corrigida qualquer energia irregular no teu vocal, cortando ou aumentando certas bandas de frequência. Quando se trata de equalização, cada gravação vocal exigirá que diferentes bandas de frequência sejam cortadas ou aumentadas. Mas o principal objetivo de adicionar um equalizador à chain vocal é para remover quaisquer frequências excessivamente ressonantes, permitindo que o teu vocal soe bem e se encaixe bem na tua mixagem. Ouve este exemplo vocal sem equalização e depois com equalização. Que eu vivo nesta ansiedade O EK8 do Ableton Live encontra-se na pasta EQ & Filter nos Audio Effects. Para mais detalhes e exemplos sobre como funciona a equalização, assiste este nosso vídeo. O objetivo de um compressor é equilibrar a faixa dinâmica do seu áudio, tornando as partes mais altas silenciosas e as partes mais silenciosas mais altas. Como as performances vocais tendem a ser muito dinâmicas, com algumas frases sendo executadas mais alto do que outras, colocar um compressor na chain vocal ajudará a criar uma versão mais equilibrada do vocal e permitirá que o ouvinte ouça todos os detalhes com clareza. O compressor do Ableton Live encontra-se na pasta Dynamics nos Audio Effects. Se quiseres saber como funciona a compressão em maior detalhe, é só assistir-os também este nosso vídeo. Ao fazer ajustes no equalizador na chain vocal, é comum aumentar os agudos para aumentar o brilho. Mas isso também pode fazer com que o vocal ganhe muita sibilância. Isto é, o som áspero que vem de consoantes como o S, o SH, o CH e o Z. Ou trocando por sons, o S, o CH, o CH e o Z. Para domar essas frequências ásperas, podemos adicionar um de-esser à chain vocal. O de-esser do Ableton Live é um preset do plugin Compressor que se encontra na pasta Dynamics nos Audio Effects. A última etapa na construção da chain vocal será adicionar efeitos. Normalmente, a maioria dos vocais é tratado com delay. Alguma reverberação ou ambos. Dependendo do género da faixa, podemos querer aplicar alguns efeitos adicionais para definir ainda mais a estética vocal correta. É importante lembrar que a ordem que os efeitos da chain vocal são colocados podem alterar drasticamente o som final, tal e qual como citado inicialmente. Portanto, sente-te à vontade para brincar com a sequência de efeitos para ver o que funciona melhor para a tua voz. Para a sequência de efeitos que se segue, eu crio um grupo dentro da própria chain de forma a poder ligar, desligar, sempre que precisar, pois os plugins que vou citar daqui para a frente podem afetar drasticamente os vocais e descaracterizá-los por completo. Adicionar um delay ao vocal pode realmente ajudar a proporcionar uma sensação de espaço na mixagem. Usar tempos de atraso mais curtos pode adicionar alguma textura sutil ao vocal, enquanto que usar tempos de atraso mais longos pode ajudar o vocal a preencher um grande espaço que possa estar mais vazio. Para saberes qual é o melhor atraso para os teus vocais, nada como mexer com os parâmetros do delay, como o feedback e o dry-wet. Ouve este vocal sem delay e depois com delay. O delay do Ableton Live encontra-se na pasta delay and loop nos audio effects. O reverb tende a ser daqueles efeitos que as pessoas tendem a usar demais porque pode perdoar bastante os vocais, pois se avisa todas as arestas. Mas se desejas que o teu vocal permaneça claro e inteligível, menos é mais quando se trata de reverberação. Dito isto, usar um pouco de reverberação na chain vocal pode realmente fazer com que o vocal brilhe e se encaixe perfeitamente no resto da mixagem. Ouve este vocal sem reverb e depois o mesmo vocal com reverb. Caso queiras aprender mais sobre reverberação, assiste a este nosso vídeo onde eu falo do assunto em maior detalhe. Já agora, o reverb do Ableton Live encontra-se na pasta reverb and resonance nos audio effects. Além dos efeitos da chain vocal que abordámos, existem inúmeros outros efeitos que podes aplicar no vocal para obter um som único. Podes usar o saturador ou o overdrive para adicionar um pouco de calor à chain vocal. Ou podes querer dar um toque robótico usando o vocoder. Agora, ouve este vocal cru, sem qualquer mixagem, e depois este mesmo vocal, mas passando por toda a chain vocal que criámos. Agora que cobrimos todos os componentes usuais que fazem parte de uma cadeia vocal, é hora de começares a construir a tua própria. Lembre-te, quando se trata de vocais não existe uma abordagem única nem uma receita que deve ser seguida religiosamente. Mas, se seguires as orientações deste vídeo, serás capaz de criar faixas vocais profissionais que se adaptam muito bem a qualquer mixagem. Este vídeo é uma produção original KV, eu sou o Rimagic e tu estás no canal da KV Music Beats. Para mais vídeos assim, deixa um like, inscreve-te no canal e visita as nossas redes sociais. Se quiseres aprender produção comigo em Ableton Live, visita www.kvmusicbeats.com ou o nosso grupo no WhatsApp. Links na descrição. Por hoje é tudo, um forte abraço e... Hala!